Aí galera, andando no bug, campus do Jordão, chique demais, bichão 4x4 automático, top, 350 palmas a hora, mas vale a pena, vale muito a pena, é muito gostoso, beleza? Muito bom, já dá um like aí que esse merece, hein? O chão vai que vai, isso aí, e a mulher tá gelando, é isso aí.